E aí pessoal, mais uma jogabilidade Mutation do Starcraft 2 no mapa Tempo of the Past. Vou falar de 3 Mutation dessa semana que é unidades inimigas eles ganham aumento na velocidade de ataque, armadura e vida quando seus inimigos próximos morrem. 2 inimigos eles ganham controle de suas estruturas quando forem destruídas. E 3 inimigos são revividos após a morte. Então vocês podem ver que agora a Zagara está no level 85. Então vou falar que esse Mutation ele não é adequado para a Zagara ou para a Zerg alguma coisa assim. Por que? Tem um dos Mutation que eu comentei assim que é o inimigo ele fica bem mais rápido, forte e ele tem uma vida alta quando o inimigo próximo morre. E vocês sabem que o ataque da Zagara consiste em quantidade, mas não em força em si. Então, se eu mandar um monte de Zergling, Zergling você sabe que morre com muita facilidade, morre que nem bosta, né? E conforme vai morrendo vários Zerglings quando eu tento matar o inimigo, o inimigo vai ficar mais forte e bem mais vitaminado. Então por conta disso, com a Zagara acho que não vai dar muito certo, né? Tanto é que eu vou estar, vocês vão ver assim que eu sofro para tentar finalizar esse Mutation, né? Então talvez eu tenha que jogar novamente com o Artanis, né? Acho que o Artanis seria o caminho, né? Artanis, o Swan, acho que nem o Honey Horner também vai dar certo, porque o Honey Horner também, os Reaper eles também morrem com muita facilidade, né? Então tem que ser assim uma unidade bem forte, bem parrudo para poder conseguir fazer bem esse Mutation, tá? Então eu vou tentar fazer, mas eu acho que eu vou apanhar feio. Eu estou achando que a gente não vai conseguir destruir toda a base inimiga, né? Isso também, eu dependo também da contribuição do meu colega, se ele não ajudar, aí que fodeu mesmo, né? Então já que é por ser Mutation, você tem que destruir a base inimiga, porque se você não destruir e você ficar atrasando assim para tentar ajudar seu colega, aí já era, é tudo para dar game over, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Aí aqui o desenvolvimento, vocês já sabem, né? De outras gameplays que eu tenho feito com a Zagara. Então eu já tenho assim vários Erguiling, vou focar aqui na minha expansão da minha base para ter uma alta entrada de recursos. E aí eu vou fazer aqui o próximo Hatchery. Aí eu vou fazer um negócio para fazer as tropas aéreas. Aí já está vindo ataque, né? Então... Aí vocês vão ver que a unidade inimiga, ele fica... Toda vez que ele vai matando os Erguiling, Aí o cara começa a aumentar de tamanho, o cara fica bem maior, né? Aí eu não consigo matar, né? Então vocês vão ver assim a dificuldade que eu vou ter nesse mapa. Aí tem a Zagara. Vou fazer aqui a minha base secundária. Metamorphosis, complete. We require more minerals. Not enough minerals. We need more minerals. We require more minerals. Bom, é Derraca. Então, cara, eu acho que Derraca é bom, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer bem, né? Pois Derraca, assim, é um personagem muito bom. É lógico que tudo também depende, assim, da julgabilidade da pessoa. Se o cara é bom ou não, né? Mas eu tenho confiança que tem tudo para dar certo, né? Mas vamos ver. Derraca é forte, cara. Eu vou colocar algumas pequenas defesas aqui. Para não ficar assim tão... Sem nada, né? Então vamos colocar algumas defesinhas aqui. Eu vou também colocar na minha base secundária. É bom eu já começar a fazer tropa, pois é bom a gente destruir a base inimiga, assim. Se não, depois fica bem mais difícil. É que nem aquele mapa Death of Night. Que se você não destruir e você ficar embaçando, aí sim que vai morrer todo mundo, né? Então, eu já tenho algumas tropas, então acho que eu vou... Cara, eu preciso fazer só um pouquinho mais antes de atacar, mas... Isso não vai dar muito certo, mas... Vou colocar algumas defesinhas aqui também, já que é Mutation. Vou fazer aqui o upgrade, né? Dos Overlord para ter uma... Alta mobilidade. Caramba, o que que eu fiz? Eita, mano. Eita, mano. Nosso alívio está sob atingida. Ah, que bosta. Aemon tem atingido um Voidthrasher. Ele vai severamente harmá-lo no templo por tanto tempo que... Bom, eu acho que já, já, já deu, eu vou... Vou atacar com o que tenho. Eu já tenho um monstro aqui, hein? É bom a gente já... Ah, destruir. Aí eu vou fazer ainda assim alguns upgrades em paralelo. Ah, eu vou fazer ainda assim alguns upgrades em paralelo. Beleza, aí eu vou fazer aqui a missão secundária. Nossa, eu fiz muito. Vou aproveitar pra colocar mais... Ah, mais defesa, sei lá. Cara, eu fiz muita defesa. Aí deixa eu ajudar aqui o meu colega que está vendo o ataque. Eu assisto. Nós precisamos... Nós precisamos... Eu vou pegar uns dois ou três Overlord pra... Pra colocar como detector. O vento. Ué, a gente não tá conseguindo matar. Nossa, vocês viram? Os negócio ficaram bem, bem, bem grandes. É isso que acontece. Então... Ó, a zaga está quase morrendo, né? Nossos alias estão em combate. Nossos alias estão em combate. Nós precisamos de mais... Muitos evoluções... Nossos alias estão em combate. Nossos alias estão em combate. Vai se matar! Nosso alias estão em combate. Nossos alias estão em combate. Nossos alias estão em combate. Eu quando vivo! Nossos alias estão em combate. Não há quantos minerais. Precisamos de mais minerais. Nossos alias estão em combate. Mais descanso. Não há quantos minerais estão nos atingidos. Nossos alias estão nos atingidos. Exatamente. Veja o seu avião. Inacreditável, comandante. Não acreditável. Nossos alias estão nos atingidos. Não acreditável. Não acreditável. As preparações do templo estão se preparando. Fique forte em sua defesa. Só um dos alias não estabelecidas. Nós precisamos de mais... Uma parte assim do mapa, eu consegui dar conta. Graças. Nossa, você viu que os negócios ficam maiores. Amon está assustando o templo com uma caixa vazia. Tem que ser eliminado. Nossas forças têm feito o inimigo aqui. Ai, caramba, mano. Finalmente. Aí está tendo... Caramba, outro inimigo. Eu estou assim no máximo aqui. Meu mineiro assim já está no máximo. Caramba, outro inimigo. Nossa, o bicho não morre. Aí, que beleza. Aí, eu vou fazer aqui a... Missão secundária. Enquanto isso, eu vou upando aqui algumas... Algumas coisinhas aqui. Nossa, está vindo ataque aqui. Oh, meu. Não para de vir ataque. Eu escuto. Não para de vir. Nós estamos em um subjetivo máximo. Nós estamos em uma máxima... É o inimigo que direto. Na nossa força está se afastando. Nosso forças está se afastando. As forças de Baemon estão se afastando no templo. Mano, o que que o cara tá fazendo, meu? Aí, conseguimos. Ah, tinha saído aqui um monstro, a gente conseguiu já dar conta do recado. As coisas foram queimadas. Eu vou fazer mais uma limpa nessa região. É bom a gente destruir logo. Antes que as coisas fiquem bem mais difíceis. Aí depois eu vou lá na parte de baixo. Aí a parte de cima, cara, eu vou depender muito do drop. Eu vou fazer bastante overlord, mas... Eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo de fazer tudo isso aí. Metamorphosis, completo. Ah, tá vindo o ataque. É, vou, vou, vou. Voltar pra base. Não tem jeito não. Vamos, 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 vamos. Não tem suficiente, Vespinha. Evolução. Concerto. Vamos subindo. Vamos. Player, vamos, vamos. Vamos, mancha. Vamos. 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 Nesse momento de atacar. Signature híbrida detectada. Não pode acelerar. Precisa matar. Nas forças tem encontrado os inimigos no combate. O que é isso? Tinha ficado preocupado, mas a gente conseguiu. Que beleza, temos mais uns 6 minutos de jogo. Vou ter que fazer drop. Então vou fazer aqui um monte de overlords. Vou ativar o negócio pra poder pegar as tropas. E vou fazer o ataque de drop. O Crasher está bombardeando o templo, você tem que acabar com o ataque de drop. Pode vir, pode vir. O Crasher está bombardeando o templo. Você tem que acabar com o ataque de drop. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Metamorphosis, complete. Mass Frenzy está pronto. Não é suficiente. Eu vou ativar. Eu ativei o Intensive Frenzy. Ae! Que beleza! Que beleza! Void Thrasher, morto. Ah, caramba. Meus Erguilings está morrendo com muita facilidade. Evolução completa. Ae! 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 Cara, acho que... Será que dá? Será que dá? Eu só preciso de uma pequena luz. Se não der, eu vou aqui e solto os meus especiais aqui E eu ataco com esses aqui, né? Se o derraco ajudar também seria ótimo, né? Aê, que beleza Aí sim, aí sim, cara Aí eu não preciso fazer drop O cara captou a mensagem Aí sim, né, que a jogabilidade fica legal Quando o cara entende o recado aqui Bom, vamos lá Manda minhas tropas aqui Eu vou aqui na parte de baixo O cara automaticamente manda em cima, né, pô? Vai lá, meu Então fizemos a limpa da base inimiga Beleza Deixe eu ajudar aqui Híbrido detectado Eles não adaptam Eles estão em combate Qualquer coisa eu vou lá ajudar ele novamente Oh, tinha ficado preocupado Fez que não ia dar conta, mas Beleza Então mais dois minutinhos de jogo Eu escuto Eu escuto A próxima dificuldade mediana Se você não destruir a base inimiga Vai ficar bem mais difícil Então Destrua, né? Uma vez desenvolvido Tem tropa aí E destrói Aí acabei soltando aqui O especial, né? Da 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 Gara Pra Segurar Oh, caramba Olha os Ultralisks Ficando gigantes Aê Que beleza São mais 20 segundinhos de jogo Acho que já acabou Aí coloquei Nice É Good game Então é Basicamente isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixe seu like Comente, compartilha E se inscreva No canal Valeu We are a tide The enemy is driftwood E se inscreva